O segmento de SUVs subcompactos promete crescer muito aqui no Brasil. Nós vamos ter ainda neste ano o representante da Fiat, aí derivado do projeto 363, a Citroën também vai entrar no segmento, mas agora, a partir deste mês, a Kaoa Cherry também terá o seu representante aqui com o Tiggo 3X. Eu convido você a conhecer mais detalhes sobre ele no vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Baseado no Tiggo 2, o Tiggo 3X traz, como vocês podem conferir, principalmente aqui na dianteira, uma notável evolução estética. Então, o grande destaque, também a gente pode citar aqui o conjunto óptico, né? Eu mostro aqui para vocês a versão topo de linha Pro, que conta aqui com sistema de iluminação full LED. Então, a gente tem aqui esse bonito recurso aqui da luz de condução diurna repartida aqui do farol principal. Então, a gente tem aqui um elemento que ajuda a conferir uma dianteira bem mais agressiva, mais arrojada aqui para o modelo da Kaoa Cherry. Aqui na versão, cada versão terá uma grade própria. Aqui na configuração, um topo de linha do Tiggo 3X, a gente tem um elemento aqui mais trabalhado, com a presença de alguns pontos cromados, o que é bem interessante. Praticamente aqui toda a dianteira do Tiggo 3X foi revista em relação ao Tiggo 2. Então, o capô, para-choque, grade, tudo isso é novo. Partindo aqui para a lateral, é claro que aqui a gente tem a principal referência, é o Tiggo 2, né? As portas e tal, são elementos divididos entre os dois modelos. É claro que as rodas de liga leve são próprias aqui do Tiggo 3X. Além disso, cada versão também terá um design próprio aqui para a roda de liga leve aro 16. Aqui no perfil, a gente tem um porte interessante aqui do Tiggo 3X. Com mais aí de 4 metros, um tamanho interessante para quem quer um SUV que combine também uma praticidade para os urbanos, também ofereça um bom espaço interno, um bom porta-malas. Aqui na parte traseira, a gente tem a mesma tampa do porta-malas, igual aí do Tiggo 2, mas as lanternas também tem um acabamento aqui escurecido, para se diferenciar agora do modelo de entrada e da marca. Aqui no Tiggo 3X, o para-choque traseiro também é próprio. Aqui no modelo, e um ponto muito positivo aqui do modelo, vai para o porta-malas de 420 litros, que é bem maior do que até alguns SUVs compactos, propriamente ditos. Ponto positivo também para a qualidade do acabamento aqui. Todo o compartimento é forrado, entrega aqui um bom aspecto visual e também confere bastante versatilidade aqui para o modelo. Aqui no interior, o Tiggo 3X mostra aí uma profunda evolução em relação ao Tiggo 2. A gente tem aqui um novo volante. Na versão topo de linha, a gente tem uma tela aqui bem generosa, aí para tanto exibir as informações do computador de bordo, como também o velocímetro, o conta-giros também, ele é totalmente digital aqui no Tiggo 3X Pro. A gente tem aqui também a central multimídia com tela de 9 polegadas e suporta os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, o que é um ganho bem interessante aqui para o modelo. A gente tem também aqui na versão topo de linha câmera de ré e o revestimento interno aqui em material premium, isso colabora bastante para uma sensação aqui de refinamento muito boa na cabine. A minha única ressalva vai aqui para o painel de porta, acho que poderia ser um pouquinho mais trabalhado, apesar dele mesclar aqui diferentes materiais, mas a gente tem aqui uma evolução bem profunda em relação ao que a gente encontrava na cabine do Tiggo 2. Se não surpreende no desempenho, o crossover responde muito bem no trânsito urbano, graças ao torque abundante em baixas rotações. Como a Kawacheri optou por não extrair uma potência muito elevada de 1.0 turbo, podemos esperar por médias de consumo competitivas para novidade, em especial por conta da presença do câmbio automático CVT. Na parte dinâmica, o Tiggo 3X mantém a suspensão McPherson na dianteira e eixo de torção entre as rodas traseiras. Porém, o conjunto de molas e amortecedores, bem como o trabalho de calibração, demonstra uma profunda evolução em relação ao Tiggo 2. Equipado também com direção elétrica, o Tiggo 3X mostra-se um modelo equilibrado e agradável ao volante. No momento em que eu gravo esse vídeo, a Kawacheri ainda não informou o preço definitivo aqui do Tiggo 3X, mas a gente estima aí algo em torno da faixa de R$ 100 mil, o que posiciona o Tiggo 3X entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5. Uma alternativa aí para quem quer um carro com acabamento um pouco melhor, também uma motorização mais eficiente, mas não faz tanta questão de partir aí para um SUV compacto, propriamente dito, ou deseja um modelo também mais acessível. Dentro desse universo, o Tiggo 3X surge aí como uma boa, uma ótima opção aí nessa faixa de preço, então dos R$ 100 mil, esta a gente vê aí mais para frente também como a Fiat vai se posicionar com o seu projeto 363, a Citroën também aqui com o seu futuro modelo nacional, o sucessor do C3, certamente a gente vai ter uma briga muito boa aí nessa faixa de preço. Então, o Tiggo 3X surge aí como interessante, SUV subcompacto, modelo agrada dentro dessa proposta, resta saber se é o que você busca em termos aí de tamanho e também faixa de preço. Bom, é isso aí pessoal, esse foi o nosso vídeo aqui direto do lançamento do Tiggo 3X, espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado a conhecer os primeiros detalhes da novidade, e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!